As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto O Juiz Reformado, do livro Jesus no Lar, do Espírito Néio Lúcio, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então à análise do nosso texto de hoje. Como houvesse o senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco. Não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor. A paciência, a paciência. A bondade, a bondade. Vemos aqui no início desse texto, do Espírito Neolúcio, que a ideia de julgar, julgarmos uns aos outros, sempre esteve presente na humanidade. Nesse dia, os apóstolos estão justamente comentando na casa de Simão Pedro, sobre o fato de como era difícil observar as coisas, o comportamento, a vida ao nosso redor, sem emitir opiniões, sem emitir julgamentos. E eles estavam justamente comentando sobre isso, porque havia sido esse o ensinamento de Jesus naquele dia. Jesus havia falado com eles e havia comentado da importância de nós termos muito cuidado, muita cautela ao emitir julgamentos. E Jesus, observando que os seus discípulos estavam ainda assim bastante, digamos, duvidosos, bastante, sem uma posição correta de como proceder diante dessa orientação do mestre, de ter cautela ao julgar, Jesus, então, interfere na conversação e diz que eles seriam, eles, não, todas as pessoas, todos nós, que seríamos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. Ou seja, com a mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. E Jesus diz que o rigor responde ao rigor. A paciência, a paciência e a bondade, a bondade. Ou seja, da maneira como nós emitirmos julgamentos com as pessoas, elas também emitirão com relação a nós. E com a mesma medida que nós medirmos o nosso próximo, Deus também, com certeza, irá nos medir. O benfeitor Neil Luce nos traz, no início desse texto, o juiz reformado, alguns questionamentos a respeito da questão de conduta. Quando Jesus afirma para aqueles discípulos que ali se encontravam, é a respeito de que nós não devemos julgar os outros, pois que nós também seremos julgados com a mesma medida que nós julgarmos. O codificador Allan Kardec traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que tem o título Os que são misericordiosos, uma reflexão a esse respeito. Quando ele diz que nós não devemos usar de maior severidade com os outros do que nós utilizamos com nós mesmos. Por quê? Nós devemos condenar, primeiramente, aquilo que nós fazemos, antes de nós apontarmos o erro do outro. E, verdadeiramente, isso é importante para que a gente possa, de uma certa forma, se colocar no lugar do próximo, do nosso irmão que faz aquela situação. Será que nós também não agiríamos da mesma forma e cometeríamos os mesmos equívocos? Essas reflexões são importantes para que a gente possa entender o que o Mestre Amado queria dizer a esse respeito. E não é por acaso que Allan Kardec coloca essa passagem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 10, que tem o título, como a gente informou, Os que são misericordiosos, que se refere a uma bem-aventurança que o Mestre profere naquele sermão das bem-aventuranças, que é o seu maior discurso, e que se trata da quinta bem-aventurança. Então, a misericórdia, ela está relacionada com essa característica quando a gente se coloca no lugar do outro. A gente tem que ser, de uma certa forma, indulgente para que os erros do outro nos possam parecer maiores do que aqueles que nós podemos cometer. Então, a observação do Mestre é que nós temos muito maior severidade conosco mesmo do que com os outros, porque a gente pode passar por situação semelhante. E aqui, verdadeiramente, utilizar sempre o quê? A brandura, a mansuetude e, principalmente, o quê? O perdão. O perdão, ele será algo fundamental para que a gente possa exemplificar essa misericórdia tão bem-apregoada por o Mestre Celeste, nessa quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos prosseguir, então, com a análise do texto de hoje. E, transcorridos alguns instantes, Jesus contou. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existiu um magistrado austero e violento em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação, abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas, multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se for a rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de toda espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Jesus não deixava passar nenhuma única oportunidade de ensinar. E aí, diante desses questionamentos dos seus discípulos sobre o tema do julgamento, do perdão e tudo mais, de efetivamente ter muito cuidado com o julgamento, Jesus conta mais uma de suas histórias, mais uma de suas parábolas. E diz que em determinada cidade do reino de Israel, havia um juiz muitíssimo severo. E que nas atribuições da sua posição, começou a criar uma série de situações que tornava a vida das pessoas extremamente difícil. Ele era muito rigoroso, ele era até mesmo bastante cruel na imposição da lei e punia rigorosamente a todos aqueles que cometessem mínimas faltas. Mandou edificar mais e mais cárceres, aumentou o número de soldados e ainda desenvolveu métodos de tortura para castigar aqueles que infringissem minimamente a lei estabelecida por ele. E naturalmente, seguindo essa diretriz, essa maneira de ser de seu chefe, que era o juiz, os seus subordinados, os seus soldados, faziam, agiam da mesma maneira e muitas vezes até com muito maior severidade do que o próprio chefe exercia, fazia. Porque isso sempre acontece. Normalmente, quando o chefe é tirano, os seus subordinados acabam sendo mais tiranos ainda. Existe essa tendência. Existe essa tendência dos subordinados seguirem o comportamento moral do seu chefe, do seu líder. Jesus, o mestre Amardo, menciona quando Israel vivia sobre o comando dos juízes. Vale lembrar aqui que no Antigo Testamento a gente encontra a história dessa época em que o povo hebreu, os judeus, viveram sob as gestões dos juízes. Eram doze juízes. E eram seis juízes maiores e seis menores. Os seis juízes maiores tinham como finalidade salvar o povo, ou seja, dar uma orientação daquelas doze tribos. E os juízes menores, eles ficavam mais com o encargo daquela situação, das situações do dia a dia, dos processos, das contendas menores. Exemplo dos juízes maiores, a gente tem aí o próprio Sansão. E dos juízes menores, a gente vai encontrar alguns desses juízes com bastante relevância, embora eles não tivessem a mesma importância daqueles maiores. mas a gente encontra seis desses pequenos juízes entrando efetivamente na vida, na história do povo judeu e resolvendo as contendas diárias, os processos, as situações que eles viviam, que era um momento delicado e que eles precisavam ter pessoas que pudessem julgar. Então, você vai ter desses juízes maiores, você tem Aódico, Baraque, Gedeão, Jefté, o próprio Sansão que a gente comentou, e dos juízes menores, você tem Sangar, Tola, Jair, Abicelã, Ipizã, Elom, Abidon. Eram esses os famosos juízes. O que o Mestre Amado suscita nessa passagem agora, nesse momento do texto. E interessante é que, independente de quem manda e de quem faz as leis, o principal e o que é mais, de uma certa forma, merece uma relevância, é quem vai executar essas leis. Porque, às vezes, as leis podem ser levadas ao pé da letra e aí, verdadeiramente, ao invés de ajudar, podem prejudicar as pessoas. Mas, realmente, é um período bastante interessante e que vale, quem tem interesse, estudar dentro do Antigo Testamento, esse período do povo hebreu em que eles foram governados por estes. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, estamos analisando o texto O Juiz Reformado, do livro Jesus no Lar, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Néio Lúcio. Vamos, então, prosseguir na leitura de hoje. Então, vamos continuar, né? Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado alta à noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbedos e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz que era ele mesmo. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador atribulado reconheceu, então, que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal a benefício de todos o coração de pai compreensivo e amoroso. Que lição importante, não é? Que lição que esse juiz recebeu. Ele, tão acostumado a julgar aos outros, a serem flexíveis, não é? A aplicar penas severíssimas por pequeninas faltas, se viu, de repente, caindo na sua própria teia, não é? Tudo aquilo que ele fazia e que, naturalmente, por tabela, os seus subalternos faziam também, atendendo às suas orientações, ele acabou sofrendo, não é? Foi preso injustamente, foi despojado de tudo, não adiantou explicar, porque os serviçais ignorantes não entenderam e ele acabou vivenciando todas as agruras que ele havia determinado que outras pessoas sofressem, não é? Mas tudo que Deus faz é correto e, com certeza, essa permanência desse juiz no cárcere que ele mesmo havia construído para que as outras pessoas fossem presas, não é? Foi muito importante para que ele refletisse. para que ele compreendesse o perigo de se dar autoridade a pessoas ignorantes e violentas, não é? Como ele havia dado aos seus subordinados. E também ele aprendeu que a justiça, não é? Ela deveria ser aplicada, mas ser aplicada de maneira correta, objetivando corrigir o homem e não pura e simplesmente punir. E, a partir daí, ele continua rigoroso, sim, nas suas atividades, nos seus julgamentos, porém, com um adendo muito importante. Ele passou a colocar amorosidade nas suas determinações e passou a ver as pessoas com outros olhos, com os olhos amorosos, né? Com olhos amorosos de um pai, de um pai compreensivo e bom. Cerca de 500 anos antes de Jesus, Pitágoras, o grego, pai do conceito de justiça, ele é norteador do direito e ele declarou o seguinte, educai as crianças e não será preciso punir os homens. Ou seja, é uma assertividade, né? Essa sentença que se nós a tomarmos ao pé da letra, nós vamos trazer que a educação feita com carinho, com amor, com dedicação, é tudo para o conceito da mudança do ser humano. Não será através da instituição de mais presídios, reformatórios, não será através da punição simples e deliberada que nós vamos corrigir aquele espírito que está ali junto àquele corpo e que está crescendo. Mas, a partir do momento que nós conseguimos doar o amor, o carinho, a dedicação para com aquele que está em crescimento ou mesmo aquele que já cresceu, mas que percebe esse sentido de respeito, de compreensão, de compaixão por nós, há toda uma modificação, porque ao invés de considerar aquele que educa, aquele que corrige como um malfeitor ou como alguém que está lhe punindo, vai considerar como amigo, como irmão. E esta é a metodologia de Jesus. Jamais, nós vamos observar na sua trajetória nesse seu messianato de três anos aqui na Terra, ou mesmo antes desse messianato, conforme as próprias orientações dos benfeitores espirituais, Jesus sempre respeitou as pessoas desde criança. Quando era pequeno, respeitava os mais velhos, tinha uma compaixão por aqueles que sofriam, era uma criança diferente, nos relatam esses amigos espirituais. E não foi diferente quando ele toma como pregação maior aquilo que ele veio revelar para os homens, para a humanidade, o reino de Deus e o reino dos céus. E verdadeiramente a lição que este juiz nessa história toma é que ele identifica que ele teria que mudar. Ele muda para esse método do mestre celeste. E que com certeza é o que vai vigorar sempre. Porque o amor, como diz naquela própria epístola do apóstolo Pedro, o amor ele faz o que? Ele cobre a multidão de pecados e é verdade. Os nossos pecados eles serão na realidade substituídos, ultrapassados à medida que nós doarmos o amor. Com certeza. Vamos agora então concluir a nossa leitura de hoje. Lá fora brilhavam estrelas retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa o mestre concluiu somente aquele que aprendeu intensamente com a vida estudando e servindo suando e chorando para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor estará habilitado a exercer a justiça em nome do pai. É muito importante essa consideração final aqui de Néia Lúcio dizendo que somente aqueles que já vivenciaram os problemas já vivenciaram as dificuldades na verdade aqueles que têm empatia pela dor alheia são capazes de efetivamente exercer uma justiça mais equitativa uma justiça mais de acordo com a justiça divina porque a pessoa não apenas vai colocar de uma maneira fria a lei vai colocar as punições ela uma vez que ela já tenha vivenciado determinadas situações ela pode ver e compreender de maneira muito mais ampla e fraterna situações difíceis que às vezes as pessoas são colocadas não é e que é necessário um pouquinho mais de compreensão antes de se efetuar um julgamento pura e simples pelo fato em si não é é como você pensar né existe uma diferença muito grande entre um roubo a um banco e o roubo de um pão né por alguém que está morrendo de fome os dois casos são roubos mas existe uma diferença muito grande entre uma situação e outra então é justamente nisso que Neel, Lúcio e Jesus nos chamam a atenção né nós temos que ter muito cuidado ao efetuar os nossos julgamentos porque efetivamente nós não conhecemos a história de uma forma geral de uma forma absoluta e muitas vezes podemos emitir julgamentos precipitados julgamentos que terão uma carga muito grande de injustiça e de falta de compaixão né por isso a recomendação extremamente procedente de Jesus muito mas muito cuidado mesmo quando emitirmos opiniões e julgamentos a respeito dos nossos irmãos de caminhada a lei de Jesus é a lei de amor e esta lei de amor ao qual o mestre amado nos coloca através dos seus exemplos das suas orientações no seu evangelho que é luz que é vida que é exemplificação para todos nós nos pede a nossa correção e essa correção ela deve ser feita de acordo com os nossos entendimentos espíritos imperfeitos que estamos no processo de regeneração de resgate das nossas oportunidades internas nós o faremos a curto prazo a médio prazo ou a longo prazo o mais importante é que nós as conquistaremos pois que com a mestra que nós temos que é a mestra dor que nos impõe a correção mais cedo ou mais tarde todos nós entenderemos aquilo que o mestre celeste nos coloca há mais de dois mil anos devemos amar amar indistintamente a todos os nossos irmãos e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre Jesus Sempre A CIDADE NO BRASIL